Houve uma reviravolta em uma tentativa de homicídio em Taflotoni. Segundo a polícia, a vítima reagiu, matou o agressor dentro de casa e foi socorrida pela polícia militar ao hospital após o ataque. Que história é essa aí, hein, Fantoni? Exatamente, Nicomédi. Segundo informações de testemunha, de algumas testemunhas, duas pessoas chegaram até a casa da vítima, numa motocicleta, que ficou caída próximo à entrada da casa. E os cidadãos, os dois suspeitos, perguntaram pela vítima, que estava em casa, e entraram no imóvel. Quando entraram no imóvel, aí começou a confusão e, por razões, as questões que a polícia ainda não conseguiu explicar bem, a vítima conseguiu matar um dos agressores, um dos invasores, o outro fugiu. E aí, Nicomédi, em função desse confronto, a vítima ficou ferida, foi levada até um hospital, até o hospital de Taflotoni, onde está internada, sem risco de morrer, e agora, Nicomédi, a polícia procura pelo segundo envolvido nesse crime. Uma situação completamente diferente. Não me lembro, Nicomédi, quando foi que nós noticiamos a situação dessa. Duas pessoas chegam numa casa para matar uma pessoa, e o alvo desse ataque consegue matar um dos agressores, o outro foge. Olha, Nicomédi, esse caso precisa ser melhor explicado pela polícia, mas, segundo informações, pode ser mais um capítulo do confronto, mais uma página da história do confronto entre grupos rivais que disputam o tráfico de drogas em Taflotoni, Nicomédi. É uma página ruim de Taflotoni que tem sido escrita, páginas que têm sido escritas nos últimos dias, nas últimas semanas, pelo menos. Você está contando aí, é raro isso acontecer. A gente já contou de chegar aqui a notícia de pessoas que foram executar a pessoa dentro de casa e tiveram êxito. Semana passada a gente contou de um caso próximo aqui, foi? De as pessoas que estavam numa Kombi, na panha de café, foram executar o condutor, e mataram uma pessoa, o condutor conseguiu acertar um dos que vieram para matá-lo. De vez ou outra acontece essa reação aí, né, Fantônia? É, de vez ou outra.